Música Sei que já menti demais, sei que não dá pra voltar atrás O crime que já cometi, só as lembranças que não quero ter Nada para me assista bem, nada saiu como planejei A funde em depravação, corre a sangue, já no meu coração Pou peço, não tratei Stay Música 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 Música